galera beleza estamos aqui com mais um vídeo dessa vez galera mais um vídeo de minecraft e hoje vai ser um molde misturado com uma jogo uma jogatina uma gameplay aqui do minecraft e então vamos lá como vocês podem ter percebido eu sou uma galinha né velho porque o bebê tá louco eu adoro comer grana grama grama cadê a grama grama eita tô volando deixa eu virar eu novamente na verdade vira uma galinha seu cocão e vamos lá deixa eu mostrar minha nova casa como vocês perceberam ela é numa ilha tá deixa eu ir aqui tá pode virar um mano agora bora lá tiu 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 essa aqui é a casa vinplis ou a casa autêntica porque parece com a casa da autêntica games eu fiz baseada nela tá não sei se ficou da hora ó aqui é a cozinha fiz a mesinha aqui e a geladeira eita a geladeira aqui o que eu vou dar ali uns 4 bancos agora vou mostrar aqui a sala e vou mostrar os quartos eu queria pôr um molde de simscratch do autêntica pra ficar da hora só que não tem igual o de pc aqui seria basicamente o quarto da minha filha e deixa eu ver e aqui basicamente seria o meu quarto com a minha mulher fiz que nem o autêntico coloquei essas duas portas aqui fiz uma varanda ok beleza agora nós hoje a gente vai fazer um pouquinho de le parkour é isso aí deixa eu guardar tudo isso isso um pack de arte flecha oxe que doido isso isso só bora lá primeiro eu vou fazer um parkour daqui de casa mesmo aqui em casa mesmo daqui até lá bora lá falo beijo me liga eita lasqueira tá fã de noite beleza vamos morfar e virar uma galinha deixa eu ver chique de chique em perto deixa eu ver por aqui ah já achei l aqui ele é muito pouco tá galera porque sei lá eu não tava com a gente fazer coisa muito grande mas vamos nessa galera beleza sobe aí e o opa o opa tuturututu hey tuturututu hey tuturututu hey tuturututu hey tuturutu eita me esqueci de uns detalhes aqui esqueci de colocar as escadas pegar 6 aqui pegar 6 aqui deixa eu ver 1,2,3 vai 1,2,3 1,2,3 4,1,2,3 4,1,2,3 e aqui é o fim o que que acontece eu vou ter que pular naquele buraquinho azul eita errei volta volta tem que voltar tem que voltar bebê tuts 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 e 1 e 2 e 3 e vai não bosta de novo tuts 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 é bizarro velho mas beleza já estamos aqui e vamos lá mano eita 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 vai vai desculpa aí galera se estou escarrando sei lá é que estou gripado tá é osso fazer vídeo assim mas eu não posso deixar vocês sem vídeos concordam comigo opa aqui aqui e aqui a cara diz isso é muito difícil galera é muito difícil eu vou parar aqui galera é meu pode fazer graça a minha cara vixe maria mas vamos lá ó agora pula e pula e pula e pula e pula e pula consegui consegui até que enfim uf ai você conseguiu parabéns e aqui tá meu prêmio mas eu já tenho tudo aqui isso daí é só pra teste sei lá pra quando alguém for jogar oba bife não volta aqui volta aqui obrigado vou colocar tudo isso daqui e uma lã né velho e aí eu tenho que colocar a carne de galeta eu não vou dar o trabalho de assar não tá eita peguei dois ovos olha os ovos olha os ovos para toda moçada três ovos dois negocinho de frango e um negócio de ovelha aqui chega ai o velho chega ai o velho vou te tirar dessa enrascada falei pronto mas bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe seu like seu feedback e valeu cara até mais né o que é que dá para fazer com isso dá para fazer com um tipo de coisa vem cá sua safada eita coitada da ovelha volta aqui fia calma eu vou te machucar peste ah cague-se ae viu você não quer ficar rosa não sua corcunda sua corcunda ai agora eu tenho uma ovelha rosa mas enfim galera esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem seu like seu feedback valeu até a próxima né e eu vou tentar fazer um lugar de lê parkour um lugar certinho para parkour mais da hora né é eu não sou muito bom em construções mas garanto que minha casa ficou ótima né é mas então esse vídeo vai ficando por aqui falou e até a próxima peraí deixa eu só corar a ovelha aqui velho que eu sou doido para corar a ovelha deixa eu ver cadê a ovelha quero dar cor para a ovelha deixa de dia tem ovelha por aqui eu sei eu vi cadê essa ovelha ovelha volta aqui cadê você olha aqui ó fica quieto fica quieto isso pronto uma ovelha já foi ali ali uou até que eu não sou tão ruim no parkour né velho cadê a ovelha ah está aí ó danado mas bom galera esse vídeo vai ficando por aqui olha eu caçando ovelha olha o tanto de ovelha que tem aqui e de árvore também né velho mas bom galera espero que tenham gostado como eu já falei deixe seu feedback seu like eu sou muito chato né vocês podem falar aí a vontade eu não ligo tá porque eu não tenho telefone mas enfim galera esse vídeo vai ficando por aqui falou e até mais lembra que eu vou continuar e eu vou fazer uma série eu não falei de Shadowgun tá